Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. Na sessão Ataque, A Estela de um Milagre, você vai saber a respeito do Botafogo. Vai tentar o Fluminense daqui a pouquinho. Na revista Já É, Assim Você Mata o Papai. Carol Atral e A Escolha de Passa, homens de 15, 40 anos, me olham, entregam ela. Carol Porta Luto, que é filha do Renato Luto, com a jornalista Carla Cavalcante. E hoje tem que ser o clima da promoção do Ministro Brasqueiro, seu Jornal O Dia, tem. E na contracapa do Jornal O Dia, de hoje, tem o encarte do Sistema Mercado Cristal. Que tem em Milópolis e tem Edson Passa, ok? É, abaixar o Fluminense. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias do Sistema Mercado, a mais um Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. 10 kg de carbone, 30 litros de bebida e 3 kg de farófona. Tá faltando a carne. Tá lá na sala, busca. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos mais R$ 19,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? E aí? E aí? É mais suave. E aí? 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 O que é a receita? Terceira, aperte e massageie os pacotes de leite delicadamente. Quarta, coloque suavemente a banana na tigela, retirando-a logo em seguida. Repita o procedimento até adquirir consistência cremosa. Observação, para melhores resultados, continue massageando os pacotes de leite. Quinta, ao elevar-se à temperatura, mergulhe a banana profundamente na tigela. Cubra com os ovos e deixe-a umedecer preferencialmente. E de preferência, não pernoitar. O bolo estará pronto quando a banana amolecer. Caso isso não ocorra, repita os passos de 3 a 5 ou troque de tigela. Observações. Se você se encontra em uma cozinha que lhe é estranha, lave bem os utensílios antes e após o uso. E detalhe, não lamba a tigela depois de usada. E mais, caso o bolo cresça, suja. Eita terra. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Poupança. Ministro tira as dúvidas de leitores do dia. Nova fórmula para calcular rendimento já está em vigor. Guido Mantega garante que a caderneta ainda é o melhor investimento para a maioria da população. Nas páginas 22 e 23 do dia, veja todas as mudanças nas regras da aplicação. Na página 31 do dia, o Ministério Público vai contar até os centavos dos gastos de Cabral. Promotores garantem examinar com lupa as prestações de contas da viagem a Paris em 2009, para não deixar dúvidas sobre o caso. Na sessão ataque, a espera de um milagre. Torcedores de Botafogo apelam para todos os Santos na esperança de uma viada histórica, hoje, contra o Fluminense, pela final do estadual. Detalhes na página 47 do dia. No caderno de imóveis do dia, feiões da Caixa na Baixada em Niterói, terão imóveis com prestação de R$ 199,00. Na coluna Tempo de Mulher de Ana Paula Padrão, nas páginas 66 e 67, veja os diferentes tipos de mãe e descubra com o qual você se parece. Na revista Jaé, no seu jornal o dia, comer e emagrece. Fazer pequenas refeições de 3 em 3 horas ajuda a secar. Ainda na Jaé, Maísa, deprimida. Estranho do SBT, ficou mal, com perfis falsos nas redes sociais. E ainda na Jaé, assim você mata o papai. Carol, a traoiais por onde passa. Homens dos 15 aos 40 anos me olham e entrega a ela. Filha do Mulherengo, ou ex-Mulherengo, sei lá. E ex-jogador de futebol e técnico de futebol, Renato Gaúcho. Carol Portalupe, viu o modelo e é a nova musa do Rio, para desespero do ex-jogador. Pai, ciumento, é fã número 1. Não instalou câmeras no quarto da moça para vigiá-la. É, rapaz. Renato Gaúcho sofre. Ela é fruto da relação extraconjugal de Renato Gaúcho com a jornalista Carla Cavalcante, que foi da Manchete. É, apresentou o programa de domingo, a jornalista Carla Cavalcante, e apresentou a edição da tarde, também na extinta rede de Manchete. É, é verdade. A jornalista Carla Cavalcante. É isso aí. E agora, as notícias do site ProtejaSusFilhos.org Tentáculos vaticanos chegam à indústria do cinema. Los Angeles, Estados Unidos. A hipocrisia do Vaticano no cinema. Jim Caviezel é o ator que interpretou Jesus de Nazaré no filme de Mel Gibson em 2004, Paixão de Cristo. E agora, atribuído a esse papel, quase foi rejeitado em Hollywood. E, paricamente, não consegue um emprego, segundo notícias de Cristianos. É que a produção de Gibson não gostou da igreja católica por sua violência gráfica, e por que os católicos não seguem os cânones da imagem de Jesus. A história do filme é mais condizente com a realidade do que a história pitoresca e sentimental do conto que comungou o Vaticano e que incomoda. Por que a educação para a sociedade faz com que ela acorde e destrói o encanto e a magia católica? E isso é intolerável para os líderes católicos que são prejudicados com o poder e a autoridade que acreditam ter. É lamentável que os tentáculos do Vaticano possam chegar ao cinema, embora não seja surpreendente, dado que em vários países tem demonstrado que o clero católico é um parceiro na produção de filmes pornôs. E os magnatas do estúdio pornicam com a hierarquia católica para rejeitar um ator. A única coisa que fez foi dar uma de suas melhores performances. Outra notícia. A igreja católica é fascista. Espanha. A igreja católica é fascista. Sempre a igreja católica tem sido fascista, especialmente na Europa. Os titus e a irmandade que adeiam ao nazismo, Mussolini ou Franco, não puderam recusar. Portanto, a espinha dorsal do clero católico é o fascismo. E como um fascista, o Vaticano ordenou atacar e eliminar de suas filhas para os progressistas, que pensam diferente ou que se atrevem a pensar e agir individualmente. Se você não acreditar de forma cega e estupidamente nos seus dogmas, que não podem suportar a menor análise bíblica, é inimigo da igreja. E como tal é tratada? A coisa boa é que todos os regimes fascistas que existiram também no Vaticano estão chegando ao fim. A saída na Espanha e no resto do mundo está levando a vender a religião que cobriu os olhos das nações. Você está vendo a verdade, que a igreja católica e romana é um dos melhores exemplos do crime organizado, que está cheio de luminosos, pedófilos, vigaristas, etc. Segundo o site intereconomia.com Mais uma ex-paniquete diz que colegas se prostituíam, diz o jornal. Sandy Capitinha foi descoberta na mesma época que Nicole Ballos. Você se lembra do Sandy Capitinha? Trata-se da primeira ou de uma das primeiras paniquetes que atende pelo nome de Regiane Brunkel. Ela soltou o verbo e contou detalhes sobre o que rolava nos bastidores do programa pânico, quando o mesmo era exibido pela rede de TV, e falou por que saiu do humorístico. As informações são do jornal extra, na revista Canal Extra. Saí porque quase morri. Tive uma hemorragia depois de ser obrigada a participar de um jogo agressivo. Senti fortes doidos durante três dias e no outro domínio saí dos estúdios carregada por bombeiros. A sorte foi que pagava um plano de saúde. Foi a gota d'água para decidir que não queria equipar a minha vida. Regiane vive como modelo em São Paulo. Aos 29 anos, a catarinense ainda sonha com a carreira artística, mas garantiu a publicação que não quer ser reconhecida pelo bumbum. Quer mostrar minha vida artística e mostrar outro lado. Sem chacota, sem humilhação. Se eu mostrar muito bumbum, acabo pegando uma pneumonia, diz. A Hispanic Cat, que foi descoberta na mesma época que Nicole Ballos, contou o exemplo que já dizia a Hispanic Cat e Dani Bolina, que existia a prostituição dos bastidores do programa, mas também não citou nomes. Ali acontece de tudo, que muito abuso de poder, meninas sendo abusadas sexualmente, e tendo de mostrar o bumbum para os integrantes do programa nos corredores. Só para se dar bem. Existe muita humilhação, ego e prostituição. Mas o que importa é que eles não fazem mais parte da minha vida, e eu não sou amiga de nenhum deles. É, né? Sanji Capetinha jogando o ventilador, né? Mas enfim, boa sorte a Regiane Brunco, que fez a Sanji Capetinha. Outra notícia aqui. Courtney Love disse que vai voltar a atuar. A cantora foi indicada ao Globo de O, em 1997, por seu trabalho em O Povo contra Larry Flint. Agora que perdeu o jeito de utilização das imagens de seu falecido marido, Kurt Cobain, Courtney Love precisou arrumar um jeito de conseguir ganhar dinheiro, já que a do a gastar dinheiro está sempre cheia de dívidas. Sendo assim, Love resolveu retomar sua carreira como atriz e abandonada há 10 anos, depois do lançamento de Encurralada, onde contrassinou com Charles Deron, Stuart Townsend e Kevin Bacon. Courtney está estudando sua participação de três grandes projetos com o objetivo de retornar às telonas. A líder da banda, Hole, disse ao Access Hollywood, eu realmente quero atuar novamente. Recebi três roteiros e venho tendo muito apoio. Em 1997, Courtney foi indicada ao Globo de Ouro por seu trabalho em O Povo contra Larry Flint. Ela não ganhou, mas recebeu outros cinco prêmios pelo papel. Aliás, a Courtney Love continua sendo muito gata, viu? Leonardo diz que o filho Pedro chutou com as duas pernas e mexeu o braço. O artista se apresentou em São Paulo na noite de sexta-feira, dia 11. O cantor sertanejo Leonardo se apresentou na capital paulista nesta sexta-feira no palco do Crédito Carrol, em São Paulo. O disco Nada Mudou lançado no ano passado é o grande atrativo do repertório. A obra traz como destaque o último hit emplacado pelo artista, a faixa Baby Fala Pra Mim, que se trata de uma versão brasileira de Kweilkin Mati. Durante a apresentação, Leonardo contou ao público que seu filho Pedro, internado em coma 22 dias após o grave acidente de carro na divisa de Minas Gerais com Goiás, apresentou mais reações de melhora do quadro neurológico. Pedro, de 24 anos, está internado no Hospital Cílio Libanês, em São Paulo. Mais otimista, Leonardo falou mais do filho durante o show. Disseram que eu não tinha de falar nada sobre o assunto. Mas tenho de falar, por que não? Hoje eu estou mais tranquilo, mais sorridente, porque as notícias são boas. Com uma foto de Pedro nas mãos, Leonardo agradeceu o carinho e as orações do público. Eu tenho de agradecer as orações, a força positiva de vocês, porque eu tenho uma certeza. Eu sei que os médicos fizeram o melhor possível. Mas se não fosse a fé em Deus, que eu tenho e que vocês têm, o nosso Pedrão não estava mais com a gente. Segundo o cantor, os médicos do Hospital Paulistano e o Dr. Luiz Olavo, que atendeu Pedro em Goiânia, estavam no show. Finalizando, o sertanejo brincou. Hoje, ele chutou com as duas pernas. Já mexeu o braço. Só falta driblar igual ao Neymar. Muito obrigado. Além de fazer o show desta sexta, Leonardo também se apresentou no grande carro no sábado, dia 12. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. O apresentador do Muito Mais pede desculpas ao Meus Abortes. A atriz se sentiu muito ofendida com declarações de Gominho no programa. Depois de toda a polêmica em que eu ganhei o Vinícius Gomes, o Gominho, do Correia Muito Mais da Band, do Meus Abortes, o blogueiro se desculpou ao vivo nesta sexta-feira, dia 11, após a exibição de uma entrevista com a Gominho. Neuza, quero que você me desculpe. Não tive a intenção de te atingir de maneira nenhuma. Eu só expressei minha opinião, dizendo que o aluguel de um apartamento em Copacabana é de 3 mil reais, enquanto em Bangu é 300. Mas nunca quis te atingir. Me desculpe por você ter pego em um momento... ou melhor, por ter pego você em um momento frágil, disse Gominho, pretendo-se ao fato de Neuza estar se recuperando de um ADC. Uma mensagem de desculpa, uma reportagem do Neuza Bosch, foi exibida, onde a expressão de execução, Copacabana. Passei a noite acordada. Se eu ouvisse ele, o Gominho, na minha frente, eu voava em cima dele, o escândalo ia ser muito maior, disse a atriz. Sobre a afirmação de Gominho, que a mandou ir morar em Bangu, em São Paulo, em Caioca, ao invés de reclamar que está pobre, a atriz respondeu o que já havia falado em entrevista ao Fuxico sobre a polêmica. Quando eu vim para o Rio, eu fui morar em Bangu, morar em Realengo, cansei de pegar trem para ver a Globo, tive uma vida em Realengo. Ele devia saber disso, já que morou lá. Esbradejou ela, defendendo o seu fato de outro menino, acredito que já morou neste local. Por fim, a atriz mandou um recado para o rapaz. Este menino tem muito o que aprender. Ontem me falaram das amizades dele, com pessoas tão bacanas, muito pretensificadas, e eu digo que ele podia aprender um pouco. Ele me magoou demais, muito mesmo. Você vai ter muito que apanhar, assim como eu apanhei agora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Morinha, edição 1967, de hoje, domingo, dia 13 de maio de 2012. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço, e até amanhã, se vocês quiserem. Aliás, dia 13 de maio é o dia da abolição e escravatura, para quem não sabe. Tchau, pessoal. Aliás, José Isabel assinou a Lei A e tal. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é o Jornal Contigo, hein? Assim é a boca. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.